Deus, hoje é sexta-feira, Pai, dia 14 de junho, e eu te agradeço por mais uma chance que o Senhor me permitiu para recomeçar de novo. Obrigado por segurar minha mão nos momentos difíceis e por todas as vezes que Sua graça e bondade nos sustentaram. Ah, meu Deus, sou grato pelas portas que se abriram esta semana. Algumas se fecharam e naquele momento eu não entendia o motivo, mas agora eu vejo que era Sua maneira de me proteger e me guiar para o caminho certo. Obrigado pela minha vida, pela minha casa e por todas as bênçãos. Hoje te peço, Senhor, que me livre de tudo aquilo que vem para tentar tirar a nossa paz e nossa fé. Não permita que o cansaço e o desânimo me vençam. Eu tenho certeza que o Senhor já escreveu uma história incrível para mim. Peço apenas que me guie e me dê sabedoria para enfrentar os desafios que aparecerem. E por favor, Pai, continue nos abençoando, nos protegendo e nos mantendo firmes. Para que cada dia seja uma chance de crescer, amadurecer e buscar sempre fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém.